Música Que início de partida! Pessoa da Arquimataria, confere! Vamos! 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 1 a 0 para a equipe UPP São Carlos Matei o jogo! Ei! Matei o jogo! Ei! Se não comenta! if shatteredbo Vamos! Desculpa anos! Fetou! O partido published Müller Teminho! O quebraowe Deus? Vamos! O quebraoweido? Temoso! Temoso! Trump Version! Oito comunidades pacificadas Na sequência teremos a partida do UPP Providencia Contra UPP Borel Oito comunidades pacificadas Boa! 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 Tá aí então mais um gol do PP São Carlos completando 2 a 0 contra o PP Cidade de Deus. Você é o cuidador de água? Boa! 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 Os golpes! Os golpes! Os golpes! Aê e o golpes! O garoto acarim! Os golpes! O golpes! Os golpes! Tem mais um gol da equipe PP São Carlos completando 3 a 1 contra o PP Cidade de Deus. Lembrando que vocês arquibancadas estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao Soccer Rack Futebol Festival. Vocês conferem agora... E o PP São Carlos completa mais um gol, chegando a 4 gols contra 1 do PP Cidade de Deus. Agora que está conferindo a marca bancada, de colete branco, o PP São Carlos e de colete amarelo, o PP Cidade de Deus. Vamos lá para o Soccer Rack Futebol Festival que acontece entre os dias 28 e 30 no Forte de Copacabana. Vamos lá! 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 Aê, Gabriel! Vamos lá! Aê! É! Aê! 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 A gente espera realmente, como vemos no decorrer de todo o campeonato, todo o torneio, sair daqui amanhã vitorioso aí, campeão, levar essa taça para a comunidade para mostrar esse incentivo aí que vem trazendo as próprias UPPs aí em toda a comunidade, motivando a garotada com o esporte, que é a melhor coisa que se pode fazer por eles. Esse projeto é agregado em todas as comunidades, que é o Rio 2016, que é agregado ao 510, né? E tem treino no dia a dia, hoje, por exemplo, tem um rapaz que foi na comunidade treinando um grupo de crianças, não pôde vir com a gente, felizmente são só sete aqui que participam e a gente escolheu dentre os sete melhores que a gente tem para estar participando. Sem dúvida nenhuma, homenagem para a comunidade, que é importante demais para eles, é mostrar aí essa motivação que dá o esporte para toda a criançada. E levando esse troféu amanhã para casa, ou até mesmo não levando, mas só por estar participando, está mostrando para as crianças que estão tendo oportunidade. Nós estamos buscando mais oportunidade diante do esporte. E vamos lá! Coro4 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 Obrigado.